Cadê o Se Gosta da PM? O sujeito foi preso duas vezes por policiais militares cometendo o mesmo tipo de crime na mesma tarde. O primeiro fato aconteceu no Guará, no começo da tarde de ontem, ele foi flagrado com uma bicicleta furtada, foi levado para a delegacia, autuado ali e liberado. Cerca de uma hora depois, a Polícia Militar foi acionada no Parque Sul porque um sujeito estava tentando vender uma bicicleta ali em atitude suspeita. Os policiais, então, quando chegaram e foram questionar o sujeito, descobriram que ele tinha acabado de furtar a bicicleta de um condomínio no Parque Sul e que era o mesmo que horas antes tinha sido conduzido em flagrante para uma outra delegacia. Mais uma vez, foi apresentado na primeira DP, nesse caso por último, onde foi autuado por furto, viu Nicole?